Uma mulher da África vale por uma lioa, vale pela pele, pelo fogo, pela sede, paixão, vale pela paz, pela doçura de maio, vale pelo salvo, pelo calundu, pelo bansé e lero-lero, vale pelo xingar, vale como pimpinela, vale pelo sorriso e pelo sabor, vale por tudo isso, vale pelo amor. Uma mulher africana vale por 54, os 54 países de África. Dia 31 de Julho, Dia da Mulher Africana, RTP África, vários mundos, uma só lua.